E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e galera, estou aqui de volta para mais um vídeo no canal, mas dessa vez aqui é um gameplay de Bully, pessoal. Faz bastante tempo que eu não gravo gameplay, ok? Então, hoje eu resolvi trazer aqui para vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que curtem bastante esse jogo aqui, então no vídeo de hoje eu resolvi trazer um mistério, beleza? E para quem não sabe, eu trouxe aqui no canal outros três mistérios de Bully, sendo o mais recente, foi o que eu mostrei uma caixa que tem osso e carnes, então para quem quiser conferir, está muito legal, beleza? Eu estou deixando aqui um card para quem quiser ver, e também vou deixar aqui nos comentários, eu acho que é a forma mais rápida de vocês verem. Então, como muitos de vocês já devem saber, o Bully, além de ser um jogo fantástico em questão da história, da campanha principal, ele também tem muitos mistérios escondidos, beleza? Então, como eu já tenho falado, eu já trouxe aqui no canal alguns mistérios, mas tem mais um também que é muito interessante, pessoal, que é o mistério envolvendo a gárgula aqui do colégio, ok? No jogo tem algumas gárgulas, mas o foco do vídeo é isso daqui, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês... não, peraí, deixa eu ver aqui fora, é mais fácil, né? A Lila está de costa. Então, está aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa gárgula. Bem assustador, né? Cara, eu tenho um save aqui, eu tenho esse Bully todo zerado, velho, hein? Mas por algum motivo eu perdi, eu já não sei. Queria mostrar para vocês com a câmera melhor, né? Porque essa daqui, em preto e branco ainda, bem antiga, não é muito legal. Mas o que tem ele tão especial dessa gárgula, além de ser apenas um estrafo, né? Bom, pessoal, tem uma Lila aqui no jogo, que segundo alguns jogadores, né? Eles dizem que essa gárgula sai à noite, pessoal. Então, eu resolvi dar uma pesquisada sobre isso. E eu também pesquisei sobre a gárgula mesmo, beleza? Da vida real. Para saber qual é a função dela, qual é a história da gárgula, por que tem que ser isso. Descobri algumas coisas bem interessantes. Então, primeiro eu vou falar da gárgula e depois do mistério aqui do jogo, ok? Então, a gárgula, como alguns pensam, não serve a pena para assustar os jogadores. Mas sim, ela tem a função de desaguador, ou seja... Ou seja, quando ocorrer a precipitação da chuva, ali vai ser por onde a água vai sair, beleza? Então, deve estar colocando ali na alguma tubulação que a água vai sair. Então, isso daí é a função principal da gárgula. Mas eu também acredito que tem alguns que sejam só para ornamentar mesmo a cidade, eu não sei. Mas é mais comum você encontrar essas gárgulas em catedrais, beleza? Ou castelos. Então, por conta disso, é mais comum você encontrar na Europa, que na Europa tem bastante construção bem antiga, beleza? Então, você vai encontrar muitos castelos e catedrais. Então, por conta disso, é mais comum você encontrar as gárgulas. Mas é claro que também há lendas acerca das gárgulas, pessoal. Então, eles construíam bastante isso na Idade Média. E você deve saber que durante a Idade Média, tem bastante lendas de criaturas e monstros. Então, uma das coisas que eu li foi que a gárgula serve para te lembrar que durante a noite você deve ficar com os olhos abertos, porque o mal está em todo canto. Então, eu achei bem interessante, cara. Então, boas partes das construções antigas também tem gárgula. Eu também tenho a lida que outra teoria é que as pessoas acreditavam que colocando essas gárgulas em igrejas, em catedrais, elas iriam proteger as pessoas da região, beleza? Eu irei mais uma lenda, né? Que o pessoal dizia, a ideia também é legal. Mas, segundo outras teorias e lendas também, dizem que ela sai à noite para aterrorizar as pessoas ruins. Ou seja, se caso você vier uma gárgula e você for uma pessoa ruim, não é um bom sinal. Porque lá pode ir atrás de você. Mas daí, pessoal, são lendas. Mas, enfim, pessoal, vamos lá perto da gárgula. Como vocês viram, a gárgula fica bem em frente à escola. Então, o mistério real que eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando que quando eu saí, eu mostrei para vocês que tem uma gárgula lá. Então, vamos conferir essa gárgula. Ela fica bem em frente à escola. Passando aqui, né? Pega a nossa câmera. Cadê a gárgula? Então, pessoal, esse daqui é o mistério da gárgula, pessoal, aqui, do Bully. Então, por que, danada, essa gárgula sai? E por que sai à noite? Já são 11 e pouco da noite. Vocês podem ver que ela não está ali. Realmente, isso daqui é uma coisa bem assustadora do jogo. Então, vou pesquisar mais a fundo por que isso acontecia. Vamos se aproximando aqui. Ela começa a surgir, pessoal. Olha só. Ela começa a surgir. Então, você já está se perguntando. Por que isso acontece? Então, Cléber, isso daqui se trata de renderização do jogo. Então, eu acho que também tem a ver com memória. É só não me engano, eles fazem isso daqui para reduzir um pouco o uso da memória, a beleza do computador. Mas, quando você chegar mais perto, vai ter tudo lá. Talvez o jogo também não tenha capacidade de deixar tudo pronto já. Então, quando você chegar perto da nova região, aí sim, ele começa a carregar as coisas que vão ter nessa região, beleza? Nessa localidade. Então, eu acredito que isso daqui aconteça com o Buddy, pessoal. Até porque o jogo é um pouquinho antigo, então essa capacidade de serão menores, né? Mas, os jogos mais atuais, como você vai mudar um pouco, essa questão da renderização, você pode colocar mais e menos. Porque, dependendo de como você joga, pode ser melhor você ver mais longe. Mas, para isso, precisaria de um PC melhor, né? Mas, então, é isso, pessoal. E daqui foi o Mistério da Gárgula. No começo, dá um pouco de medo, que eu sei, né? Principalmente sabendo da história dela, da história da Gárgula. Imagina uma criatura dessa daqui, vindo correndo atrás de você. Velho, daqui é muito assustador, cara. Muito mesmo. A mistura de um humanoide com... Sei lá, velho, pano e mal. Muito assustador, pessoal. Mas, então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. E também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!